O verão começou oficialmente ontem, na hora do almoço. E esse ano, pelo jeito, vai ser um sol pra cada Maringaense. Veja a reportagem do verão no Balanço Geral. É a estação mais quente e chuvosa que está chegando. Eu adoro essa estação porque a gente se sente mais livre, mais desperto. E tudo funciona. A única coisa que não funciona mesmo é quando bate aquele calorzão quando a gente está correndo. O resto é beleza. É quente demais, mas eu adoro. Eu sou descendente de cearense, não gosto do frio. A média de temperatura no verão em Maringá fica perto dos 26 graus. Mas isso é na média, porque em muitos dias os termômetros passam facilmente dos 30 graus. O verão geralmente é a estação mais quente e mais chuvosa do ano. Só que desta vez, por conta do efeito laninha, os meteorologistas acreditam que as chuvas virão com menos intensidade do que a gente está acostumado nessa estação. E olha que a gente está precisando dela, né? Aqui, por exemplo, a graminha da Catedral de Maringá, olha só como está. Está seca, precisando de água. A chuva é importante porque essa falta de água que está acontecendo no mundo em todo é muito importante a chuva. Quanto mais chuva vier, melhor é. Este meteorologista explicou como será o verão por aqui. Em termos de chuva, a gente deve esperar que, para o estado do Paraná, a maior parte dessas chuvas devem ficar próximas da média. Em alguns casos, algumas regiões podem ficar até levemente acima da média. No entanto, a gente percebe ao longo dos anos, anos que tem a atuação do laninha, que essas chuvas podem acontecer de forma irregular. Então, isso quer dizer que essas chuvas podem acontecer com mais volumes em alguns casos, em algumas regiões, em alguns momentos. Porém, em outros momentos, em outras regiões, essas chuvas podem não surtir aquele efeito tão desejado. Já em relação à temperatura, a gente espera que elas fiquem levemente acima da média histórica. Ou seja, podendo ficar em torno de até meio grau acima da média histórica para essa estação do verão. Só lembrando que, quando eu falo dessas atuações, eu estou falando do período do verão inteiro. A expectativa de todos é que a chuva venha na dose certa neste verão. E não se esqueça de usar muito protetor solar e beber água. É, está marcando o sol aí de 34, 35, 36, 37 graus aqui para a nossa região de Maringá. Então, vai ser um sol de rachalcano nesse verãozão que começou ontem e na hora do almoço. Então, vamos todo mundo se proteger, se proteger do sol e rezar para que venha a chuva. Porque, rapaz, está mudando tudo. Eu nunca vi um novembro e um dezembro sem chuva, não é? Porque eu vejo nas minhas lembranças que vêm, assim, do dia a dia do Facebook. A gente falava de anos atrás que era nessa época do ano, inundação aqui na região, chuva, mas chuva de... e agora não está chovendo de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Tchau, tchau.